Está oficialmente aberta a 32ª Oktoberfest em Bumenau. A maior festa alemã do Brasil iniciou com o tradicional desfile pela Rua 15 de Novembro, reunindo milhares de pessoas. O evento começou às 7h30 da noite e durou pouco mais de uma hora. Este ano o desfile contou com 96 atrações e cerca de 3,3 mil pessoas envolvidas, desde a realeza da festa, os personagens conhecidos e carros de distribuição de show. Até cuca, linguiça e caldo de cana foram entregues para o público, que acompanhava encantado nas calçadas. A animação musical ficou por conta das bandas e fanfarras, entre elas a banda São Pedro de Gaspar, que participa dos desfiles desde a primeira edição da Oktoberfest. Para a gente é uma honra, tanto para nós quanto para a Vila Germânica, que contrata a banda São Pedro todos os anos. Eles gostam muito da banda, eles consideram a banda uma banda folclórica, principalmente para a Oktoberfest. Eles têm um grande respeito pela nossa história, que a banda no Kiba é incorporada há 70 anos. E para a gente é fantástico participar e representar a nossa cidade. Outros grupos de gasparenses participaram do desfile, como a turma do Pinocuscana e do Bela Vista Country Club. A organização estima que mais de 24.300 pessoas prestigiaram o primeiro dia de festa. Muitas delas vindas até dos vizinhos do Mercosul, como esse grupo de uruguaios. No palanque, o prefeito Napoleão Bernardes acompanhou o desfile ao lado do governador Raimundo Colombo e do presidente da LESC, o deputado Gelson Merizio. Da Rua 15, o público seguiu animado para a Vila Germânica, onde finalmente começou a festa mais esperada do ano. Neste ano, a tradicional sangria do barril ocorreu no novo cavilhão, construído pela Eisenbahn, que ficou lotado de gente. Claro, mantendo toda a tradição, toda a cultura, toda a história de Blumenau, mas, evidentemente, trazendo inovação, novas marcas. E Blumenau quer receber a todo o Vale do Itajaí. É uma festa para os moradores de Blumenau, mas para a gente amiga de Gaspar, de todas as cidades vizinhas. É uma festa para os catarinenses, é uma festa para o Brasil. E cada vez mais nós temos atraído turistas, cada vez mais pessoas de todos os estados brasileiros e até de outros países têm vindo conhecer a Oktoberfest. Nós, inclusive, estamos internacionalizando a festa. Há uma Oktoberfest muito importante no mundo, o que acontece no Canadá. Nós vamos ter uma transmissão ao vivo da Oktoberfest de Blumenau no Canadá, do Oktoberfest do Canadá em Blumenau, parcerias também com a Alemanha. Então, essa internacionalização demonstra a qualificação da festa e o objetivo é receber bem as pessoas, acolher bem a todos aqui com muito carinho. Mas está terminando já agora o meu mandato, mas foi muito legal o ano inteiro, a gente teve muita experiência e agora a gente está podendo botar tudo em prática. Então, está sendo uma emoção muito grande participar da primeira vez com o Rainha da Oktoberfest aqui na Oktober. A festa segue até o dia 25 de outubro, com programações em todas as noites. Nesta quinta, a atração é o concurso de shopping metro, que deve se repetir em todos os dias de festa. Quem quiser participar, pode se inscrever pelo site do evento